Oi pessoal, tudo bem? Hoje mais um videozinho para o canal com uma dica, umas informações que talvez você não saiba esteja fazendo errado e eu vou vir aqui com a minha pouca experiência falar para vocês o que acontece como vocês viram no título do vídeo, hoje eu vou mostrar para vocês a minha higienização, a minha limpeza nos meus piercings isso, nos meus piercings, não são muitos, são dois apenas e o que quero futuramente, não muito distante, colocar mais eu pretendo colocar o conche aqui, aquele atravessadinho aqui embaixo e quando curar, melhorar, eu passo para a tua orelha por que? Você não dá para você fazer as duas, poder pode, só se você dormir de barriga para cima durante seis meses no mínimo, porque eu já ouvi dizer que tem até dois anos e o piercing ainda não curou, ainda não sarou de vez então, se você está pensando em colocar piercing, você fique sabendo que é uma coisa demorada, lenta, muito lenta se você não tem paciência, desiste, tem que gostar muito, muito de enfeitar a sua orelha ou talvez não, talvez tenha pessoas que curem mais rápido, que não sintam nada, que dê para dormir numa boa sem problema algum, esse daqui, o relix, esse aqui eu coloquei, tem maio, junho, julho fez três meses que eu coloquei ele, eu já posso mexer, mas se eu quiser ficar durante o dia mexer no piercing, para cima, dói, dói aqui em cima, ainda dói eu prendi o cabelo, mas ainda temos cabelinho aqui, que não estão me amedecendo ainda dói, eu tinha falado para vocês que tinha nascido uma bolinha aqui dentro e que eu fiz salmora, sumiu, só que ela voltou, não sei se dá para vocês verem ela voltou, ela está ali dentro, está menor, e em cima também dá para ver? aí eu fico seguindo dicas, a pírcer que furou a minha orelha, ela falou que com o salmarinho a salmora, ia sumir, sumiu sim, dois dias que eu fiz sumiu, mas ela voltou e eu continuo fazendo e ela está ali, sei lá, para não crescer, não sei se isso cresce a próxima vez que eu encontrar com ela, eu não quero falar por direct, que ela não vai lembrar, não é bom você cara a cara falar com a pessoa, porque vai ter outro evento do mesmo que eu furei, e se eu for, eu converso com ela limão, estou colocando limão também, de manhã eu coloco limão limpo é só esse aqui, limpo, genizo todo mundo com soro, seco, bem sequinho posso limão, só que dentro aqui, que limão é fogo gente, limão mancha se você for para o sol, vai manchar a sua pele quando retirar, tem que retirar totalmente com sabão neutro, antissético, de preferência aí no meio do dia, limpo, genizo bem, lavo, poça salmora e fica lá eu deixo, não tiro não o limão, é bom você deixar assim uns 15 minutos só, não deixa muito não mancha a pele, ele queima né não vá, pelo amor de Deus, não vá para o sol, cabelo preso com limão nas orelhas não, isso aí eu vi na internet, tá, por favor, cuidado, depois vai falar Alice falou, passa o limão e vá para o sol não, pelo amor de Deus, é para te ajudar a sumir essa bolinha aí e no final do dia, quando você vai tomar seu banho, seu último banho, não sei quantos banhos você toma por dia, no seu último dia, seu último banho do dia lava bem, tira o sal, lava tudo, sabonete antissético que tá aqui ó, eu vou falar para vocês seca, seca, seca bem ou você passa uma pomadinha ou você passa só o antissético e acabou, tá bom? então eu vou mostrar para vocês como é que eu faço minha higienização todo santo dia, no mínimo duas vezes tá bom? Bora lá é o seguinte prendi aqui para mostrar bem para vocês mas ainda vai atrapalhar o cabelo o cabelo tá crescendo, sei vai crescendo, dá até para prender primeiramente se você foi tomar seu banho beleza, lavou o cabelo aproveita e lava seus piercings com o que? com sabão neutro eu tô usando este aqui esse aqui é da Granado o Glicerina ele é natural, antissético, tudo você pode usar o Protex ou Soapex que é para neném aí você pega o seu sabonete com a mão bem úmida faz bastante espuma faz, 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 faz bastante espuma isso depois que ele parou de doer não é no primeiro dia no primeiro dia você não consegue meter a mão então você no primeiro dia você não vai fazer nada no segundo dia você já consegue tocar ele não vai conseguir com a mão o que que eu fiz com o cotonetezinho cotonetezinho você molha a pontinha dele faz bastante espuma com sabonete aí você passa a espuma aqui e higieniza frente, em cima, atrás, por baixo aonde estiver o seu piercing tá bom? você faz isso isso se for no banho se você for fazer fora do banho como eu vou mostrar agora é o seguinte eu vou mostrar para vocês não fazendo com a mão vou mostrar com o cotonete tá bom? eu uso soro fisiológico como uma garrafinha dessa ela dura bastante uma garrafinha dessa aí eu passei para um potinho com pump ó tá? que tem spray aí eu passei para esse potinho que é mais prático do que esse soro borrifa borrifa bota um paninho aqui uma toalhinha borrifa nos seus piercings atrás na frente eu faço em tudo nos piercings nos brincos que eu furei com pistola borrifo com soro não uso água em tempo nenhum se for fora do banho tá? presta atenção vou mostrar aqui para vocês deixa eu pegar o paninho aqui peraí pega uma toalhinha ela te ajuda se não se molha se molha você bota aqui assim por feio faz assim tá? deixa eu mostrar mais peraí rolando aí lavou seca bem sequinho ou com uma gazezinha ou vou continuar com o cotonete eu continuo com o cotonete não arrasta faz assim ó girando porque o cotonete solta fiapo e não pode ficar cotonete fiapinho de algodão ali que vai dar B.O. vai inflamar o trem pra essa bolinha aqui é aconselhável usar a tal da D. de progenta é uma pomada que diz que ela é milagrosa e que essas bolinhas que nascem desaparecem só que eu não consegui comprar de progenta porque ela é só com receita médica porque ela contém antibiótico não consegui comprar aí uma amiga do canal me indicou Nebacetinho ela foi muito boa muito boa pros brincos aqui de pistola curou perfeitamente essa essa daqui de cima ainda dói um pouco porque ela é não sei porque ela tá muito colada na minha pele ela ainda é dolorida essa aqui de cima e se eu ficar mexendo o cotonete com ela há muito tempo ela sangra mas eu uso ainda quando eu boto ela ela sossega não dói por isso que eu ainda não troquei os brincos porque ela ainda não está 100% e já tem furei maio jun, julho e agosto também tá com 3 meses igual o piercing aqui e se você não for usar pomada antissético eu uso esse aqui pode ser esse metiolate qualquer antissético que em spray tá tudo em spray gente ó ele é spray e tem pump antissético isso aqui é da Hertz Hertz você compra qualquer antissético tá sagradamente 3 vezes ao dia no mínimo 2 vezes gente eu tô vendo vídeos no no youtube muito muito sobre piercing né que eu eu tô gostando muito eu acho muito lindo eu sempre gostei de uma orelha enfeitada com muitos brincos e tal 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 aí agora me despertou essa vontade assim eu tô falando tô curtindo eu adoro quem me conhece já bastante sempre sabe que eu amo tatuagem e agora os piercing eles entraram na minha vida tô gostando mas tem gente eu já vi vídeo de meninas que elas confessam assim não cuidei não higienizei não limpei como deveria e o trem fica super inflamado correndo risco de você ter que tirar o brinco e esperar cicatrizar pra furar de novo mas eu acho tanta bobeira fazer isso não cuidar deixar inflamar pra aí tira o brinco fechar pra furar de novo gente duas torturas por quê? é uma coisa demorada demora muito é uma coisa lenta muito lentinha tem que ter paciência imagina tudo tudo de novo eu acho que eu só vou furar isso aqui ano que vem eu acho se esse conche eu for furar que eu não sei quanto é que eu acho que ele é mais caro porque ele é um brinco grande que ele envolve isso aqui tudo eu acho que ele é mais caro eu não sei vamos ver se eu tiver com dinheiro eu faço e coragem acho que deve doer também então não dê bobeira não dê bobeira cuida cuida com carinho do seu pise ou qualquer brinco que você colocar na orelha é igual você fazer uma cirurgia e não limpar os pontos não lavar não trocar o curativo o que vai acontecer? vai inflamar o pise vai inflamar a cirurgia não é? vai o corte o piercing é a mesma coisa furou gente furou a sua pele furou Luna está tendo uma mudança hoje justamente hoje aqui no prédio e ela fica latindo lá na porta aí eu prendi ela aqui no quarto ela está ouvindo barulho e está latindo desculpa aí participação especial de Luna tá gente meninas meninos aonde você for colocar o seu piercing cuida cuida ah lisa eu não tenho tempo eu só chego em casa a noite lá no seu trabalho na hora do almoço almoça escova os seus dentes é igual escovar o dente quando você não rir no trabalho está com feijão agarrado no dente então você escova acabou guardou a sua escova um sprayzinho de de soro seca com uma gasezinha ou com um contoretezinho e antissético você fez a sua parte né? ou você faz de manhã também aquela higienização rápida limpa antes de ir para o trabalho dá tempo gente é rapidinho na hora do almoço antissético e a noite quando você for tomar para o seu banho para ir dormir você se higieniza melhor com sabão né? com sabão é muito importante sabão antissético é importantíssimo ok? falei pra caramba mas eu acho que são informações importantes sou leiga no assunto? sou estou começando agora não entendo nada acho lindo mas eu estou pesquisando eu fico lendo eu fico vendo tem pessoas que tem a propensão para queloide queloide eu não sei explicar o que é mas é uma bola do piercing causa uma bola de carne aquilo cresce aquilo incha aquilo não some eu acho que só com cirurgia eu tenho uma amiga que ela tem propensão não sei se essa é a palavra a ter queloide então ela tem uma cicatriz no braço aqui por por aqui assim nos pontos levou ponto e aquilo ali fica alto sabe? fica alto da pele não fica liso deixa eu passar a cicatriz minha aqui ó ela é lisinha ela não tem alto nenhum a dela não a dela essa cicatriz é alta parece uma carne assim que fechou inchada sabe? e ficou é assim que é o tal do queloide eu não sei explicar muito bem tecnicamente o que é vocês procurem aí no doutor google que ele vai explicar pra vocês o que é tá bom? então vamos lá eu vou mostrar pra vocês como eu faço todos os dias pra não dar problema eu fazendo isso três vezes ao dia já deu essa bolinha tu imagina se eu não fizesse tava desse tamanho inchado doendo problema sério então vamos lá soro fisiológico eu borrifo ó aqui viro viu? aí daqui já escorre pra cá pros brincos nesse no tragos também e dentro que o tragos é bem ruim pra limpar você vira bem virado pra cá ó pra fora não assim pra dentro se você espirrar pra dentro vai lá dentro do seu ouvido é muito ruim ó duas vezes pega o cotonete borrifo aqui na ponta vou borrifo aqui na pia tá? ele fica bem úmido aí você vem limpando aí você limpa por baixo ele ainda é bem dolorido tá gente? bem dolorido ainda tem que ser com muita calma unha curta o certo seria estar de luva de luva mas é muito ruim de luva aí você limpa limpa bem ó esfrega ó esfrega ó limpa tudo em volta porque é poeira cabelinho você passa no piercing também se ele tiver com casquinho vai sair casquinha ele saiu até sujinho amarelinho não é bom sabia? é dessa bolinha aí ó aqui atrás mesma coisa ai gente será que vocês estão vendo? aí limpa o piercing que ele cria casquinha da pele gruda aqui ó acho que o meu eu vou tentar ó limpou beleza vou pro segundo já faço tudo de uma vez moro com o soro ó deixa eu vir aqui ó limpa assim ó ele já até sai tá vendo? que ele sai ó que ele não está doendo não está inflamado ele sai e entra ó você empurra ele entra ó você limpa tá ok o outro o outro lado molha não limpa você limpa um lado você limpa o outro não vira por dentro ó esfrega por baixo eita ó delicadamente gente delicadamente mesmo que você não vá aguentar com brutalidade desculpa acho que fiquei na frente com brutalidade você não vai gostar aguentar porque vai doer viu que eu fiz assim epa encostei no lugar errado doeu foi o que é que eu vou fazer agora? e eu faço isso nesses e nesses que eu fiz com pistola vou sabonete molhar fazer espuma bastante na mão paciência gente você quer um negócio direito na tua orelha paciência muita paciência ó faz assim bastante espuma tá cotonete ó passa assim na espuminha e limpa lá deixa eu abrir aqui o outro espelho pra eu ver ó limpa girando hoje eu não fiz salmoura não fiz não fiz irmão pronto pronto limpei outro cotonete limpa o amigo de baixo ah não acredito não acredito saiu a bolinha acabou de sair a bolinha não tenho noção deixa eu até segurar aqui de noite peço marido pra ver se ele põe por dentro foi na hora que eu fui limpar gente vocês viram e se ele sair ai fiquei triste agora caiu a bolinha aqui em cima viu pronto vou lavar a mão muito soro que ai vai lavar né não vai ficar com sabão acumulado gente não pode tá vamos secar hoje eu não vou hoje eu não vou botar pomada não botar nada ai que pena saiu a bolinha agora tô com medo de sair se sair já era vamos secar aqui deixa eu segurar pra ele não sair seca tudo de noite e prontinho gente é assim que eu faço com os meus piercings ó bem limpinho ó façam isso com o piercing de vocês tá não 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 larga pra lá não porque é uma coisa muito séria inflama as vezes você tem até que ir no médico pra tomar antibiótico e tudo porque é sério fica feia a coisa pesquisem aí no youtube que vocês vão ver os piercings que não deram certo fica muito feio as vezes você fica até com uma cicatriz pra sempre aí na sua orelha e não é isso que você quer né pra você você quer uns brinquinhos lindos vou guardar a bolinha o marido de noite colocar aconteceu esse errinho aqui mas deu tudo certo pronto o piercingzinho higienizadinho mostrei aí pra vocês pra vocês terem uma noção quem não sabe muita gente não sabe né não sabe aí vai faz errado não cuida aí vendo o meu vídeo você já sabe como cuidar direitinho do seu piercing tá bom então é isso beijo no coração de todos vocês até o próximo vídeo tchau pra finalizar antissético ó tá sempre sempre aí você borrifa assim ó uma vez só por trás aqui viu que fica branquinho mas seca não mexe não não seca com nada só seca aqui aqui escorrer e esse aqui viradinho uuuh e prontinho sua o seu piercing está higienizadinho pra você continuar o dia tá bom tá bom tchau